Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor Arthur Farache, médico oftalmologista, e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre um tema que eu estava falando nos outros vídeos, que é a cirurgia de catarata. No vídeo de hoje, eu resolvi falar para vocês sobre um tema que é muito questionado no consultório pelos pacientes, que são as lentes intraoculares que a gente usa na cirurgia de catarata. Hoje, a gente dispõe de uma gama dessas lentes que tornam o resultado refrativo da cirurgia, ou seja, a gente consegue fazer um cálculo, uma programação, para fazer com que o paciente no pós-operatório tenha uma relativa independência dos usos dos óculos. Essa independência pode variar dependendo do grau de exigência do paciente, mas com certeza os resultados são bem satisfatórios. Nesse sentido, quais são os tipos de lentes que a gente tem para usar? A gente tem as lentes esféricas, as lentes asféricas, as lentes tóricas, as lentes difrativas ou multifocais e as lentes de foco estendido. Vamos entender o que cada lente pode dar ou o que ela pode gerar de resultado para você entender mais ou menos o que você tem de desejo no seu resultado cirúrgico da cirurgia de catarata. As lentes esféricas e as lentes asféricas, elas têm o mesmo objetivo, que são reduzir o grau esférico que você tem. O que é o grau esférico? O grau esférico é a miopia e a hipermetropia. Miopia e hipermetropia são opostos. Você não pode ter miopia e hipermetropia. Ou você tem miopia ou você tem hipermetropia. E as lentes esféricas ou asféricas, elas têm por objetivo eliminar esse tipo de grau. Então, zerar a miopia ou zerar a hipermetropia. Ah, mas por que tem, Arthur, lente esférica e lente asférica? Simples. A lente asférica, ela tem um poder de eliminar aberrações esféricas do olho. Então, é uma lente que gera um resultado visual melhor do que a lente esférica, que não elimina. Como vocês podem ver aqui, a gente tem fotos de lentes esféricas e lentes asféricas, para vocês verem como é que elas são. Pensando ainda nesse resultado refrativo, né, todo mundo já ouviu falar do astigmatismo. O que é o astigmatismo? O astigmatismo é um tipo de grau que a gente chama de cilindro. E como é que a gente corrige o astigmatismo na cirurgia de catarata? A gente corrige o astigmatismo usando o tipo de lente tórica. Então, as lentes tóricas são as lentes que vêm para corrigir o astigmatismo. Essa lente, como você pode ver na figura aqui atrás, ela tem uma marcação. Por que ela tem uma marcação? Porque o astigmatismo, ele é determinado por um eixo. A gente corrige aquele eixo do astigmatismo do paciente. Então, quando a gente vai programar a cirurgia, a gente tem que fazer uma marcação no olho do paciente, ou usar um microscópio que faça esse tipo de marcação, para posicionar a lente no eixo certinho que a gente quer corrigir o grau do astigmatismo. Existe mais um tipo de erro refrativo que a gente pode corrigir na cirurgia de catarata. Esse erro refrativo é a presbiopia. O que é a presbiopia, Arthur? A presbiopia é aquela dificuldade em enxergar para perto. Ela começa, normalmente, com os 40, 45 anos de idade. Normalmente, a pessoa que tem presbiopia, ela começa a afastar o objeto que ela quer ler, porque ela tem dificuldade em fazer um fenômeno chamado acomodação do cristalino. O enrijecimento das fibras do cristalino gera a presbiopia, gera a vista cansada que as pessoas gostam de falar. E como é que a gente corrige isso na cirurgia de catarata? A gente tem algumas táticas para isso. A gente tem algumas lentes disponíveis para isso. A gente tem as lentes bifocais, que vão dividir a luz em um foco para longe e um foco para perto. Um problema gerado por esse tipo de lente é que, às vezes, os pacientes se queixam da visão intermediária. Devido a essa queixa, a indústria lançou as lentes trifocais. São lentes também difrativas. Como vocês podem ver aqui na imagem, a gente tem um modelo de uma lente trifocal e de uma lente bifocal. Como é que ela é? Vocês estão vendo que ela tem uns raios semelhantes a um alvo de tiro-alvo. Para que servem aqueles raios? Cada raio daquele ali tem uma correção para um tipo de distância. Então, ela vai intercalando a correção para longe, para perto e, no caso das trifocais, para a distância intermediária. Você vai dividindo a luz, fazendo com que essa lente gere três focos. E aí você consegue corrigir a visão do paciente para longe, para intermediário e para perto. Ou longe e perto, se for somente uma bifocal. Ainda pensando na correção da presbiopia, a gente também tem as lentes de foco estendido. São lentes que dão uma excelente visão para longe e intermediário, mas dão uma visão um pouquinho pior para perto. Não é uma visão ruim, mas é uma visão pior em relação às trifocais e bifocais. Porque elas têm objetivos diferentes. Como vocês podem ver na imagem, a trifocal, ela tem os alvos e as de foco estendido, elas não apresentam esse alvo. O fato de não apresentar esse alvo tem algumas vantagens em relação às trifocais e bifocais. Agora que a gente já viu que a gente dispõe de uma gama de lentes para tratar a catarata e ter um resultado refrativo o mais perfeito possível, A gente tem que ter em mente que o pré-operatório, o planejamento cirúrgico de cada paciente tem que ser muito bem feito. O planejamento tem que ser individualizado. A gente tem que ver que as lentes que a gente dispõe, elas não têm só qualidades. Elas também têm defeitos. Elas também têm algumas coisas que podem gerar insatisfação do paciente. Então o que a gente precisa fazer é um pré-operatório muito bem feito. Todos os exames precisam seguir um ritual para a gente fazer o cálculo dessas lentes da melhor forma possível e a gente procurar chegar o mais próximo do zero, tentar zerar o grau do paciente no pós-operatório. E a gente também precisa ver o que cada paciente deseja, o que ele pretende para o seu dia a dia como resultado daquela cirurgia. Como eu falei, as lentes não só têm qualidades, elas também têm algumas limitações. A gente precisa entender se essas limitações das lentes podem gerar algum desconforto, podem gerar alguma insatisfação para o paciente no pós-operatório. Talvez um resultado cirúrgico bom para você não seja um resultado cirúrgico bom para uma outra pessoa. Então a gente precisa ver o que você faz no seu dia a dia, o que você precisa ter uma visão boa, as situações do seu dia a dia que requerem um pensamento, um planejamento melhor, para a gente gerar no pós-operatório um resultado que te agrade. Bom, essas limitações vão ser o tema do próximo vídeo. Espero ter sido claro aí. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. Tá bom? Até lá!